Música Onde estamos? Beto Beto Carreira Eu não filmei ontem Porque eu trabalhei E eu fiquei até Seis da tarde Fui trabalhar É anteontem Ontem, anteontem Era um Que que é isso, vida? Uma draminha no carro do cara Deu, nem sei se deu pra filmar E Eu não vou tomar draminha, senão eu vou ficar com sono E se não dá sono? Ah, mas eu não toquei Tem certeza? Tenho Não, amor Então, e aí eu fiquei até Eu fui trabalhar Tipo, oito da manhã Sete, meia da manhã E voltei seis da tarde, sabe? Aí, nos dois dias E aí eu Eu Tava cansada A gente foi de só jantar E não fizemos mais nada Então aqui agora Eu vou falar pra vocês Beto Carreira Tipo, primeira vez que eu venho Parecendo uma criança Porque eu tô muito feliz E quero muito brincar nos brinquedinhos Cadê o Moze? O Moze tá lá atrás Tá eu Tava fazendo umas coisinhas Vai ser uma mulher Vai ser a mulher Look do dia Camisa pra se moiar Se moiar bumbum Se moiar bumbum Não aparecer E Vamos lá Moze, dá um tchauzinho, Moze Moze Fala oi, Moze Oi Você está ansiosa, Moze? Não Eu tô bastante, Moze Ali deve ser de ver criança, né? Por que você não fica aí o dia inteiro Pode ser No carrossel Julio, eu posso ficar no zoológico o dia inteiro Será que eu posso dar beijinho na boca dos animais? Dá da onça Você sentiu o... O pá O que eu sinto, o seu Eu não sou porca Eu escovo meus dentinhos Ainda é mulher de dentista Você acha que não tem que escovar os dentinhos? Ainda fica lá na oca Beto Carreiro Não, e ainda detalhe Eu não contei Que a gente esqueceu o ingresso A gente estava já, tipo, chegando Cadê o ingresso? E cadê a minha RG? Estava no hotel Na metade do caminho O que eu falei? Quase chegando O que eu falei? Chaves 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 Você não está olhando o parque? Eu estou louca É que está engraçado falar assim com a câmera, sabe? Parece de verdade Nossa, mas ele é, amor Ah, mas é E depois eu que sou loiro O cara lá no bonequinho vai tirar foto Nossa, parece de verdade Mas é amor O cara lá no bonequinho vai tirar foto O cara lá no bonequinho vai tirar foto É ela. É a menina? É. Que gostoso é você pedir. Eu sou quase dormindo, tá, gente? Você ficou fazendo o que aí de um turno? Nada. É um burro ou um burro, né? Olha, cabeludo. É, parece vocês. Ai, que lindo. Cadinhas. Espero que eles não sejam maltratados. É. Esse é o 08. Ai, gente, eles não são malgarrados, não. Não. Ai, que fofo você. Olha, querendo comer um comandante. É um burro, aquilo. É. Nossa, não é perigoso ele ser carinha assim? Que engraçado. Tadinha. Carinha de triste. Que engraçado. Que engraçado. Um, vamos lá. Deixa a ver. O que vai ter a natureza? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que você está precisando? O que é isso? É um porta-caneta. Isso, porta-caneta. Olha esse bloquinho aqui lindo. Puxa aí no meio, ó. Sabe com a mão no coisa? Eu tenho certeza que eu coloquei tudo. Vamos ver o que é? Vamos ver. Vale. Vale doces preferidos. Ê, vamos para mim engordar. Vai, meu amor. Vale doces preferidos. Eu amo. Demais. Amo muito. Que legal. Agora, deixa eu falar um pouquinho. Vamos aos detalhes, tá? Ontem, o Gui, ele me deu dois presentes de cinco. É isso? É. E aí foram cartõezinhos e uma caixa recheada com, tipo, eu quero muito experimentar esse chocolate milcaório, os cartõezinhos, que foi o segundo presente. Esse chocolate, que eu não sei falar o nome, que é língua de gato. Esse aqui, que eu também não, que tem bombons, esse é Guiulian, que falam, Guiulian, e esse Compliments, que são, ai, tô louca pra experimentar essa bolachinha de cavalinho. E, tipo, são só com chocolates finos, com pH, e, tipo, chiques, né? Aí ele vira e falou assim pra mim, você pode ver que não tem nem lindite aí. Você pode ver que não tem nem lindite. Eu pensei, mas eu comprei lindite pra ele. Então, lindite é de pobre. Não, é muito ruim. Então, a família vai engordar muito. O que que é isso? Vale. Tar, manteca, embalneário, camburio. Aí, o que que eu fiz aqui, ó, pra você? Opções de restaurante. Aí tu escolhe. Restaurante. Esse aqui, ó, que é o Luca Bistrô. Eu não sei se é bom, sabe? Porque pesquisa na internet. Aí tem esse. Palatari. Palatari. Não sei se é bom, foi que eu procurei. Tô na roda Atlântica. Na roda Atlântica, não, na dois, na número, de número. Aí esse é o Casa Revolve. Didiê. Conhece? Não. Vale um presente fofo. Um presente fofo. Vamos usar o presente fofo. Queria saber como você trouxe tudo isso. Ah, eu sou ninja, filho. Conhece? Babi Ninja. Super marido. Você nunca teve uma caneca assim e você estava precisando de uma caneca, fala a verdade. Para tomar no leite. A gente, eu dei os presentes para o Gui e eram 9h57 da manhã, quando eu olhei no relógio. E o café da manhã vai ter às 10h. A gente saiu correndo que nem uma bala. Eu esqueci do café da manhã. Eu esqueci de contabilizar o tempo, sabe? Mas a gente consegui comer. E... 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 Que foi, amor? Ah. E... E é isso. Agora a gente vai para a praia. E... E depois a piscina e etc. Eêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Não veio atacar com o dedo na câmera Que linda meu amor Como assim? É a parador Que linda, amei É o que é a parador? Você é pra colocar aqui assim, ó Entre as alianças, uma atrás e uma na frente Maravilhosa A tua gamada, amei, gente do céu Lindíssima Que linda meu amor Adorei a ideia Oi, que linda Nossa, top Serviu? Serviu Que número que é? 16 É, meu número Nossa Meu presente Que linda, vida Ainda bem que eu tô filmando Que lindo Ó Mentira Você falou com o hotel? Hã? Você que falou com o hotel? Hã? Ah, olha que fofo O quarto cheio de pétalas Esse bolo eu vou comer inteiro Olha isso Com morango Que chide Ai, que lindo Vida, que romântico Amei Tchau 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 horas assim, mais ou menos, e o Gui me deu a surpresa, aí a gente voltou, nossa, vamos ver, aí a gente voltou três horas do... três horas, não, cinco horas da piscina, aí eu capotei, gente, eu dormi, porque sou do sono, né? Nossa senhora, eu dormi, capotei. Aí a gente comeu mais bolo, aí eu acordei, tomei banho, já me arrumei, como eu esqueci meus pincéis, dá uma olhada, gente, eu fiz uma maquiagem super básica, tá vendo? Dourada com um esfumadinho preto, assim, lápis marrom na linha d'água, então é super básica mesmo, porque eu tive que me maquiar com o olho, com o dedo, e eu, tipo, péssimo, né? O guicel faz muita falta nessas horas, mas enfim. Agora eu estou assistindo o Teletouro, e a gente vai jantar, a gente vai passear em Balneário Camboriú, eu vou tirar umas fotos de look da noite, né? A gente vai jantar em Balneário, vai jantar não, vai passear em Balneário a Camboriú, e vai jantar, a gente não decidiu ainda, não sei se vai, a gente vai no de ontem que a gente foi, não sei ainda, mas aí eu mostro o que eu tinha pra vocês, tá? Oi amores, eu vou ter que encerrar o vídeo do nosso vlog por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado, se vocês querem saber o que eu fiz ontem, depois do jantar, eu simplesmente capotei na câmera e dormi, gente, sério, eu estava com muito sono, muito cansada, sério, e tipo, o sol cansa, tudo cansa, tudo dá o sono, então eu cheguei, era pra fotografar a look da noite, e gente, eu não consegui, eu estava podre, eu consegui fotografar, acho que uns quatro pra vocês, mas eu estava muito podre, gente, eu não consegui, sério, tipo, eu estava muito cansada, e eu vou me compensar, lógico, né, eu vou compensar esse look do dia pra vocês, da noite pra vocês, e eu espero muito que vocês tenham gostado desse meu vlog, e, é, não sei se vai ficar curto, longo, enfim, mas eu acho que vai dar pra vocês terem uma noção de como que foi a minha semana aí, o meu, meu, minha comemoração, junto com o trabalho, minha comemoração de um ano de casada. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, e se você gostou do meu vídeo, do meu vlog, já sabem, né, dê um joinha pra mim, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva-se também, tá? Mil beijos, gente, até o próximo vídeo, tchau!